No YouTube, vamos chegando, participa, traz a sua opinião. Período de campanha eleitoral, tem uma série de questões para a gente ficar de olho, né? Como essa campanha chega às ruas, tem algo irregular, e é claro que cada um se sente um pouco cansado, né? Diante de irregularidades, as mesmas repetidas, toda a campanha, né? Mas é preciso denunciar, é preciso ter uma participação ativa nisso até para inibir essas práticas. A lei existe. Por exemplo, estou falando da campanha na rua e tal, mas onde você trabalha, como é que está? Obrigar funcionários a usar algum tipo de adereço, né? Vinculação a nome de candidato, de partido, né? Fazer campanha para candidato A ou B, ou deixar de manifestar apoio ao candidato A ou B. Tudo isso, em troca de manter emprego, né? Tudo isso são ações que violam a lei e que violam o que é maior e mais forte, que é a liberdade de cada um, né? Liberdade de votar em quem quer votar. Em maio, uma decisão considerada um parâmetro, né? O TST confirmou a decisão que obrigou a varejista Avan a indenizar um funcionário, que foi obrigado, junto de outros colegas, a assistir as lives que o proprietário Luciano Hang fazia, nas quais ele induzia o voto em Bolsonaro lá em 2018. Você deve lembrar desses vídeos que viralizaram. Nós vamos conversar sobre esse assunto agora com o juiz de cooperação do Tribunal Regional do Trabalho, do Ceará, para o interior do Estado, Jaime Luiz Bezerra Araújo. Olá, boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde, Maísa. Para a gente começar, o que é o assédio eleitoral e como é que ele se configura? Muito bem, Maísa. A gente está realmente nessa campanha, que é a chamada campanha Seu Voto, Sua Voz, assédio eleitoral no ambiente de trabalho é crime. E justamente a gente visa coibir essas práticas ilícitas de engajamento no ambiente de trabalho. Então, Maísa, o assédio eleitoral seria justamente isso, aquelas situações que ocorrem no ambiente profissional, situações relacionadas ao trabalho, inclusive os teletrabalhadores, em que ocorrem coação, intimidação, ameaça, humilhação, no intuito de influenciar, de manipular o voto do trabalhador ou da trabalhadora. Normalmente, as pessoas têm um temor que é compreensível de perderem o emprego, de serem de alguma forma retalhados. Então, como é que a pessoa pode manifestar o descontentamento em relação a isso, sem correr esse tipo de risco? Quer dizer, me parece que ela vai correr esse tipo de risco, mas como denunciar? Muito bem. Então, é justamente essas situações, esses constrangimentos, que motivou o Tribunal do Trabalho, da sede da região, do Ceará, a criar um canal de denúncias. E esse canal de denúncias é resguardado, o sigilo. E ele é muito simples. Ele é na própria página do Tribunal do Trabalho, rt7.jus.br, na aba ouvidoria, canal de denúncias, ou a pessoa pode fazer a denúncia, inclusive não só a vítima desse, digamos assim, desse assédio eleitoral, mas também outras pessoas, outros terceiros que tiveram notícia, tiveram ciência desse fato. Tem uma outra questão, que é assim, os patrões, o patrão, a patroa, enfim, não pode levar a pessoa a se manifestar por determinado candidato, fazer com que ela vista algo que tenha lá a marca, botar adesivo no carro, não pode obrigar a pessoa a fazer isso. Por outro lado, também tem a coisa de você não se manifestar individualmente, porque aquilo pode transparecer. Nós, por exemplo, jornalistas, obviamente, que a gente não pode sair exibindo preferências por candidato A, candidata A, candidato C, B, enfim. Mas e nas outras profissões? Como é que é isso? Por exemplo, esses dias a gente viu alguém dizer ah, fui pegar o carro por aplicativo e estava lá um adesivão de candidato tal. Não me senti à vontade para pegar aquele carro. eu posso cancelar aquela corrida, mas a gente está falando de profissionais que não têm uma relação trabalhista ali com as leis, as regras da CLT, enfim. Como é que é isso? Muito bem, mas é muito importante a sua pergunta, porque isso é muito repetido, as pessoas têm muita dúvida com relação a isso. Eu pertenço a uma determinada empresa e essa empresa está servindo, digamos assim, como um comitê eleitoral clandestino. O meu empregador me obriga a entregar bótons, a entregar material de campanha, me solicita a minha participação em confletagem, em bandeiraços. E as pessoas perguntam se isso pode ser permitido. Isso com certeza não pode. Diferente do exemplo que você usou muito bem, que é do Uber, que é um trabalhador autônomo, dentro das empresas não pode, de maneira alguma, acontecer. Esse tipo de procedimento é um procedimento realmente ilícito. E o que a gente tem visto também, que não só esse tipo de problema tem acontecido, mas também de promessas. Muitos empregadores começam a oferecer promessas, prêmios, aumentos, caso determinado candidato A ou B se saia vencedor na eleição. e se anuncia. Eu lembro de uma pessoa que falou que na época trabalhava como... Ela era contratada, não era nada de concursar, ela não era concursada, mas ela era merendeira numa escola e na época de uma eleição ela saiu, porque ela disse que não se sentia à vontade que a diretora da escola obrigava todo mundo que trabalhava lá a se manifestar por um candidato tal. Quer dizer, ela ficou desempregada porque moralmente ela não se considerava, não ficava à vontade ali, mas de qualquer forma, o trabalhador ou a trabalhadora sai prejudicado nesse sentido. Então, vamos lá. Denúncias, como fazer? Então, justamente isso. A gente tem duas formas. Tanto no site do tribunal, o www.trp7.jus.br, como também nós temos um canal pelo WhatsApp, o WhatsApp do próprio tribunal, em que é recebido essas denúncias e repassado. O WhatsApp é o número 99167. 1607. E também recebe essas denúncias, lembrando sempre que com o resguardo de sigilo, e que é recebido. E esse seu exemplo específico, Maísa, também é muito recorrente essa pergunta. E nos órgãos públicos, como é que funciona? As empresas privadas, funciona assim nos órgãos públicos. Então, da mesma forma, esses dois canais de denúncia também podem ser utilizados para aqueles servidores públicos que se sentiam assediados, que estão sofrendo esse assédio político, também podem fazer denúncias. E aí, dentro desse canal, que eu plantei, essas denúncias são recebidas e repassadas pelo Ministério Público, e estão as providências devidas. Perfeito. Eu anotei o WhatsApp. É o 85, né? 95. 9167-1607. Perfeito. É isso, então. Muito obrigada. Há algo mais que o senhor queira acrescentar para fechar? Ou falamos tudo? Não falamos bem. Realmente, é ressaltar que essa preocupação, eu acho que esse trabalho tem tido essa preocupação de contribuir na vida de sua competência para que o processo eleitoral municipal corra como misura, né? Que a gente possa realmente cumprir o nosso dever cívico, da menor forma possível, sem realmente pressões, né? De quem quer que seja. Muito obrigada, então, pela sua presença aqui conosco. Até uma próxima. Agradecemos, Maísa. Um abraço. Nós conversamos com o juiz de cooperação do TRT para o interior do Estado, Jaime Luiz Bezerra Araújo, valendo, então, para todo o Ceará, esse WhatsApp, DDD 859-9167-1607. E, além desse canal aí, você já baixou o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral? Vale a pena. Vamos exercer esse nosso direito, né? 2h48, vamos lá para o intervalo. Voltamos já. E aí, vamos lá.